Oi, manequim! Tudo bem aí? Espero que sim! Estou aqui de novo para fazer uma outra coloração do meu cabelo. No último vídeo, eu colorei o meu cabelo com Coriton 9.0 Louro Claríssimo. E nesse vídeo aqui, eu vou usar uma outra, você já sabe, porque você viu aí no título. Paguei R$15,09 essa daqui, da Max Tom. Então, está dizendo aqui, está dizendo que esse cremezinho que vem aqui é grátis. Aí você olha assim para a minha cara, que sou uma pessoa que já está acostumada a comprar colorações. Estou muito acostumado a saber o preço das baratinhas. Eu sei que a Max Tom se assemelha muito com a Coriton, o preço. Se for mais caro do que a Coriton, é R$11,00, não é R$15,00. Então, está querendo me enganar, né? Mas eu comprei, porque eu vi esse daqui, gostei. Como é que eu gostei? Comprei para saber se realmente é bom, né? Eu vi que é Novex. Novex eu gosto muito. Isso aqui é um super babosão. Eu adoro babosa. É um creme de tratamento ultra profundo. Quem colore o cabelo precisa fazer um tratamento profundo. No meu caso, eu preciso realmente de um tratamento legal aqui nesse cabelo. Aí eu comprei essa daqui. Vou abrir com vocês. Continua comigo. Se não for inscrito, se inscreve aqui no canal, tá bom? E roda a vinheta! Acabei de chegar para o trabalho. É dia de semana ainda. E os vizinhos estão ouvindo funk. Não sei se vocês conseguem ouvir daí. Mas um dia eu chego lá, hein? Um dia eu chego lá. Aí eu já quero pintar o meu cabelo logo. Já liguei a câmera, a ring light, para gravar esse vídeo aqui. Porque toda vez que eu for mexendo no meu cabelo, eu tenho que ligar a câmera. Porque se não for para pintar o cabelo, o que eu estou fazendo no YouTube, né? Esse canal aqui é exclusivo para esse tipo de conteúdo, né? E se você tem o cabelo loirinho assim, ó, bem loirinho assim, e você quer passar um maxitom 3.0 louro escuro, você vai ver mais ou menos aí o resultado aqui no meu cabelo. Mais ou menos não, você vai ver o resultado no meu cabelo para você dar uma base para ver como é que vai ficar no seu, entendeu? Esse tipo de vídeo serve mais para isso, para você ter uma base de como a cor vai ficar no seu cabelo. E, claro, vou fazer um unboxing, vou abrir a caixa, vocês vão ver o que tem dentro. Vamos fazer isso agora. Isso aqui é o que? Nada? Este é grátis. É nada. Era só para botar a caixinha em cima mesmo. Veio o super babosão, o super babosão da Novec, de 100 gramas. Um cheiro muito bom. Aqui é para vocês verem, né? Ainda não dá para sentir o cheiro, então o cheiro é muito bom. A semelha é um cheiro de um perfume, um perfume importado. Perfume, uma milha. A semelha, assim, de longe. Me lembrou a um milha. Muito bom, eu amo a um milha, sou apaixonado. Eu gostei isso aqui, hein? A princípio, não sei no cabelo como é que é. Mas parece ser bom. Agora vamos abrir a caixa da Max Tom. Tem vídeo aqui da Max Tom. Você já sabe como faz para achar. Coloca a Dudu School, coloca a Max Tom e você vai achar todos os meus vídeos da Max Tom. E também tem uma playlist aqui no meu canal que é só de colorações. Porque para quem não sabe, esse vídeo aqui... Esse vídeo não. Porque para quem não sabe, esse canal aqui é para outras coisas também, tá? Faço um box de outras várias coisas. E não é só coloração, não. Então, vem o tubinho. Vem a água oxigenada, já vem dentro desse potinho aqui. 20 volumes. Já é bom para as mulheres que têm cabelo grande, aplicar no seu próprio cabelo. Aí só tira aqui e coloca aqui. Coloca esse conteúdo aqui dentro. Balança assim, ó. E já a própria mulher pode pintar o próprio cabelo. Ó, aqui dentro. Hum, gostei. Olha. Vem a blindagem aqui da Novex. Três semanas cores mais vivas para cabelos tingidos. Veio outra aqui, um gel protetor. Gold Shine. Algas, glicerina, silicone. Hum, tô gostando, hein, Max Tom. E vem a luva. As instruções tem aqui dentro. Tem que rasgar a caixa para você saber. Tem mais coisas aqui para você ver. E agora eu vou pintar o meu cabelo. Vou fazer essa misturinha aqui. Não vou passar água oxigenada no meu cabelo, porque meu cabelo já está claro. Aí eu vou fazer essa misturinha. Vou aplicar no meu cabelo. Vou tomar meu banho, porque já cheguei em casa. Cheguei em casa e nem tomei banho. Já fui logo ligando a câmera para mostrar essa novidade aqui para vocês, tá? Agora eu vou fazer essa misturinha aqui e vou passar no cabelo. Então, eu vou usar primeiro o Gold Shine gel protetor. Esse daqui. Zero por cento de manchas. Ele protege mesmo. Gente, muito bom, hein? Protege a área do rosto, hidrata e macia a pele. Vou passar aqui. Eu vou pintar a minha sobrancelha também. Então, eu vou passar ele aqui no meu rosto, mas não vou pegar a sobrancelha. Olha, ele é... Parece um gelzinho. Não quero machar o meu rosto. Não quero machar a minha orelha, nem atrás dela. Passar no pescoço aqui, que eu mancho muito. Quem sai todo dia para trabalhar em empresas, igual eu, empresa, você tem que... Não pode manchar a pele, porque as pessoas vão perceber que você pintou o cabelo, né? Eu pensei que era para aplicar no cabelo, mas aí depois que eu vi aqui zero manchas, E eu vi que era para passar na pele, hidrata e amacia a pele, ó. Aí eu vou passar na pele mesmo, né? Vou passar logo tudo, porque eu não vou deixar esse negocinho aberto, né? Então, eu vou exagerar mesmo. Agora, partir o coração. Vocês já sabem como é que eu faço aqui no canal, né? Se você tiver um cabelo grande, começa pelas pontas, tá, gente? Se você tiver cabelo pequenininho, assim como o meu, começa pela parte maior do cabelo, Depois você vai pela raiz. Se bem que essa daqui é 6.0. Eu vou estar escurecendo. Não vai fazer muita diferença, tá? Mas se for clarear, se for para clarear, vocês têm que fazer dessa forma que eu acabei de falar, tá? Começar pelas pontas. Na hora da aplicação mesmo, eu já percebi que a cor do meu cabelo mudou. Foi mudando muito rápido. Passei na sobrancelha, passei no cabelo. Então, eu estou vendo uma mudança muito rápida. Eu não vou deixar 30 minutos, porque não tem necessidade. Vou deixar uns 15 minutos. E, quando eu for lavar, vou passar o meu shampoo normal. Falar em shampoo, eu fiquei bastante tempo sem gravar vídeos do shampoo. Até porque não é nem a intenção do canal gravar vídeo de shampoo. Mas eu guardei, tá? Eu fiquei um mês sem gravar vídeo aqui para vocês. Mas eu guardei com todas as embalagens aqui dos shampoos. E vou mostrar para vocês. É porque eu estou gostando muito de usar seda. Então, eu usei o seda bomba de nutrição. Esse daqui que é o cacau e manteiga de karité. Eu usei esse daqui, o Babosa Mais Olhos, By Raiza, que é uma blogueira. Eu usei esse daqui, bomba de coco. Qual que eu gostei mais desses aqui? Eu gostei mais desse daqui. E ainda tenho... Eu estou usando um outro ali, que eu vou pegar agora para vocês verem. Agora eu estou usando esse daqui, o Liso Perfeito, shampoo e condicionador. Juntas arrasamos. Eu estou gostando muito dele. O cheiro dele é muito... Cheiro de banho. Porque eu não sei escrever o cheiro de shampoo. Mas é um cheiro muito gostoso esse cheiro aqui. Agora eu posso jogar todas essas embalagens fora. Porque eu já atualizei vocês qual é o que eu estou usando atual. E que eu estou experimentando todos os possíveis da seda. Porque o preço é baratinho. E o resultado é muito bom. Porque... Ah, é só um shampoo, Dudu. Vai limpar o cabelo de qualquer jeito. Mas é um shampoo gostoso de usar, não é? Eu usava muito outras marcas. Mas esse daqui estava me surpreendendo. E eu estou experimentando todos. E por enquanto eu estou gostando. Pessoal, eu estava falando muito desse babosa. Eu estava muito curioso. Porque eu gosto muito de babosa. Mas não gostei não. Achei que na hora da lavagem o meu cabelo ficou meio ressecado. Eu tive que ir correndo para poder passar o condicionador. O coco eu amei. Porque eu adoro coco. E esse daqui me eu amei demais mesmo. Agora eu vou jogar todos no lixo. Então, aí eu vou esperar aqui o tempo de ação. Uns 15 a 20 minutos com essa coloração no meu cabelo. Aí eu vou lavar com o meu shampoo. Seda. Liso perfeito. E não vou passar o condicionador, tá? Só vou passar o shampoo. Porque eu vou passar o passo 4 da Novex. Que vem junto na caixinha. Por isso foi R$15,09. Né? Né, Max Tom? Né, Max Tom? Max Tom geralmente eu compro por R$9,10, R$11,00 no máximo. Esse foi R$15,09. Porque veio todas essas coisas. É para justificar o preço, né? E veio isso daqui também. Que eu vou passar no final. Passo ou não passo? Passo porque eu estou gravando um vídeo para vocês. E vocês têm que ver tudo aqui no vídeo. Então, acabei aqui. Lavo o cabelo só com o shampoo. Uso o passo 4 da Novex. Creme de tratamento condicionante profundo. Mais 3 semanas de cores vivas e protegidas para cabelos tingidos. Tá bom, gente? Ele possui óleo de abacate, óleo de macadâmia, azeite de oliva. Adoro tudo que tem óleo. Adoro tudo que tem óleo. Então, com certeza, eu vou gostar muito desse cremezinho aqui. Que eu vou substituir o condicionador por esse cremezinho aqui. Tá bom? Aí, no final, seco meu cabelo. E vou para o Novex. Babosa. Você quer? Então toma. Babosa poderosa. Super babosão. Eu falei para vocês que ele tem um pouquinho do cheiro. Um cheiro de perfume internacional. Tá bom? Vou usar ele. E esse é o resultado. Um cheiro de perfume internacional. Eu simplesmente adorei esse resultado. Não ficou muito escuro. Também não ficou claro demais. Ficou com algumas mechas loiras. Tá vendo? Aqui deu... Tá um pouquinho mais claro. Não me incomodou. Eu não passei creme. Não passei gel. Tá vendo? Ó. Uma sacadinha nele agora. Pra ninguém falar que eu tô roubando nesse vídeo, né? Agora ele tá sequinho. Tá nessa tonalidade maravilhosa. Eu usei aquele passo. O passo quatro. No banho mesmo. Eu usei como condicionador. O cheiro, gente, maravilhoso. É o mesmo cheiro da hidratação. Que eu vou passar agora. Pera aí. Vou passar agora. Porque nesse vídeo eu falo o que eu vou fazer e faço mesmo. Eu não sou desses que fica falando e não faz. Se eu falo, eu faço. Eu cumpro. Se eu prometo, eu cumpro. Nossa, hidratação muito boa. Gente, quem pinta o cabelo tem que hidratar, gente. Não adianta. Parece perfume mesmo. Não parece creme de hidratação. Bobear, eu uso ele até como creme pra pentear o meu cabelo. Gostei muito. Muito, muito. Aí como o meu cabelo é bem pequenininho, dá pra enluvar. No caso das meninas, tem que enluvar. Ou o menino também, né? Que tem cabelo grande, tem que enluvar. No meu caso, só faço assim. Assim. Pra pegar bem na raiz. Né? Porque o meu cabelo é ressecado. É seco. Ih! Sujei aqui. Meu cabelo é ressecado. Então não tem problema. Eu posso exagerar nesses cremes com óleo. Que eu até adoro. Gosto muito. Pra mim é bom. Aí eu vou deixar agindo aqui uns 15, 20 minutinhos só. Aí eu vou lavar. Tá bom? Aí eu volto no final com o cabelo finalizado. Pra gente encerrar esse vídeo. E se você assistiu até aqui, é porque você gostou, não é? Se você gostou e não é inscrito, se inscreva no canal. Ative as notificações e deixa um like. Me segue lá no Instagram também. É esse aí, Dudu School. Eu não tô postando muita coisa lá, não. Eu confesso. Tô esperando a inscrição de vocês. Quando eu bater uma meta lá, de inscritos, eu vou postar lá também. Tá bom? Vou me esforçar pra postar foto. Se eu me esforço pra gravar vídeo, com certeza foto eu vou fazer também. E vídeo lá, eu vou fazer lá também. Tá bom? Pera aí que eu vou finalizar esse vídeo com aquela voz de robô. Com esse cabelo bonito. Voltei, manequim, pra me despedir. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Né, Inês? Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti